Todos esses fios estavam em apenas um poste. São fios de internet e telefonia que não serviam mais e que estão sendo retirados pela Prefeitura de Goiânia. A ação faz parte do programa Cidade Segura, que chega agora ao centro. Para todo aqui nós temos cinco regiões, divididas em cinco áreas, onde nós vamos concluir em um mês e meio todo o trabalho do centro, para melhorar a imagem do centro e dando mais segurança, qualidade. É um trabalho junto da Prefeitura, Ministério Público e as operadoras, Equatorial e todas as operadoras da telefonia. A Secretaria de Mobilidade foi acionada para auxiliar no trânsito. Nenhuma rua será interditada para o serviço. De agosto do ano passado até agora, o programa Cidade Segura já passou por seis bairros de Goiânia e retirou 73 toneladas de fios inativos. Esses fios são recolhidos e armazenados pela Comurg, que depois encaminha para cooperativas de catadores de recicláveis. Os fios são leiloados e reaproveitados integralmente. Se você tirar esse fio e não der uma destinação correta, não tem sentido. Tirar daqui, jogar no aterro sanitário, jogar nas áreas de descarte, seria muito negativo. Então, a gente vende porque o pior dos fios que existe, que é um que quase ninguém, não tem valor quase que nenhum, ele é queimado e a cinza dele é incorporada a cimento para fazer outro tipo de agregar no cimento. A intenção é fazer o limpa nos fios inativos em Goiânia toda. A perspectiva é concluir Goiânia, né? Saindo daqui do centro, nós vamos já para cá, já está definido, nós vamos para o setor Coimbra, setor Vila dos Funcionários, setor dos Funcionários e a Campininha, ali, Vila da Bajá, aquela região ali que também está crítica. Depois da revitalização, a Prefeitura e a Equatorial devem fiscalizar as empresas de telefonia para evitar o retorno dos emaranhados de fios. Além disso, um trabalho com a SMM está sendo realizado para evitar que caminhões com altura, além da permitida, transite nesses locais e cause o rompimento dos fios. Quando você vê o cara com um rodo, empurrando um fio para passar, isso não pode. Então, essa questão da regulamentação dos caminhões também já começa a vir com esse programa. Esse programa vai puxando uma série de outras importantes ações que serão feitas na cidade de Goiânia.